Olá amigos do canal, que bom estar aqui de volta com vocês em mais um vídeo da semana e essa semana nós vamos falar novamente sobre a importância de proteger as suas mudas de frutifras com aquele equipamento, a caneleira e o chapéu chinês, feito de papel laminado, alumínio e papel para que você não perca mudas no campo e dê tempo de você fazer o controle das formigas de forma antecipada e bem preventiva, mas muitas vezes o produtor instala o pomar numa região de pastagem ou próximo de pastagem ou de uma capoeira mata e muitas vezes as formigas vêm de muito longe e nesse caso, numa noite elas fazem o estrago e se você tem a proteção nas mudas, a caneleira ou o chapéu aí você tem tempo para fazer essa vistoria duas, três vezes por semana e fazer esse controle da formiga antes que ela corte a sua muda, que é uma muda que às vezes é cara e você acaba perdendo a muda eu sempre digo que uma coisa importante para você que está instalando pomares é que o pomar não esteja sempre limpo, esteja com um pouco de vegetação, sempre uma vegetação diversa que você possa roçar e tal, porque aí você automaticamente já elimina um pouco o ataque da formiga além da formiga não conseguir se instalar em áreas com mais matéria orgânica ela às vezes não consegue, ela ataca primeiro o mato antes de chegar na sua muda e quando você está com o terreno totalmente limpo, a sua muda vai ser atacada em primeiro plano a formiga pessoal, não sei se vocês sabem, se vocês quiserem olhar por aí tem muito trabalho feito com isso, que mostra formigueiros ao vivo em laboratório a formiga ela não come a folha que ela corta, ela corta a folha e leva para dentro do formigueiro ela alimenta uma colônia de fungos, ela vive desse fungo é como se ela não bebesse o leite e comesse o queijo, que depois de fermentar do leite dá o queijo ela faz exatamente isso, ela leva a folha para dentro do buraco e lá ela tem uma colônia ela cultiva uma colônia de fungos que é o alimento dela e lembrando que se você matar a mãe, a mestre do formigueiro, todo formigueiro morre e nesse período pessoal, que vai do finalzinho do verão para outono é quando começa a dar aquelas últimas chuvas aí, aqui na nossa região é a hora que a formiga está querendo encher o depósito dela tem aquela historinha da formiga, do grilo, da cigarrinha, da cigarra lá da, quis tocar comida ou não, um ficou cantando, outro trabalhando depois o outro veio pedir comida, tem essa historinha aí é mais ou menos isso, a formiga ela estoca muita comida, mais no final aí do período chuvoso por quê? Porque ela quer aproveitar a umidade do solo para cultivar o fundo dela quer dizer, encher a dispensa dela de comida e depois, lá para outubro, novembro, quando começam a vir as primeiras chuvas ela é muito voraz novamente, porque ela está com a dispensa vazia ela volta para o campo para coletar folhas e materiais para encher a dispensa novamente, porque está voltando o período úmido do solo e ela consegue construir a sua colônia lá de fungos importante a gente saber um pouco sobre isso porque você normalmente vai ter mais ataque de formiga pelo menos aqui no sudeste, entre os meses de março, abril e depois outubro e novembro ela corta o ano todo, mas nesse período ela vai atacar muito mais você não vai ver muita formiga andando em dias de muita chuva ou de muito frio, é importante a gente lembrar isso beleza? Olha aqui pessoal, aqui na Frucafé nós temos um campo de matriz de abacate o abacate, ele é muito sensível ao ataque de formigas uma muda de abacate cortada duas vezes consecutivas por formiga é possível que você perca essa muda porque a formiga realmente quando corta fica uma resina ali, uma substância meio tóxica que a planta às vezes acaba não suportando eu tenho aqui plantas de cerca de um ano e tenho plantas aqui recém plantadas olha aqui pessoal, essa planta aqui por exemplo foi detonada pelas formigas você vê que aqui a planta toda saudável ela foi plantar até uns 30 dias, ela estaria brotando mas olha, a formiga fez aqui o corte e muitas vezes alguns ramos desses podem secar muda aqui do lado, aqui mostra essa não foi cortada olha que maravilha, totalmente enfolhada e vocês sabem que a folha é o pulmão da planta ou o estômago da planta se a formiga tirar as folhas a planta enfraquece o sistema radicular e pode perder olha essa planta aqui, por exemplo você tem uma planta aqui totalmente estruturada com as folhas normais e aqui do lado uma planta que foi cortada pelas formigas ela agora está rebrotando mas é triste você imagina você faz uma poda de formação numa roça e aí goiaba, como a gente tem mostrado citros por exemplo e abacate que é muito atacado por formiga e aí quando ela está toda brotando vem a formiga e pá corta os seus galhos a manga por exemplo corta o galho que você gostaria de formar daquele lado muitas vezes você tem que recomeçar do zero a poda porque a formiga fez estrago nesse caso os protetores contra a formiga é muito importante vamos lá colocar os protetores chegou para nós um lote essa semana a gente vai mostrar como instalar os protetores para que você realmente tenha uma boa ideia de como é que faz beleza? Bora lá! Então pessoal, como nós deixamos lá no outro vídeo o contato da empresa que produz as caneleiras o chapéu chinês lá na região de Limeira, São Paulo nós vamos deixar aqui novamente para você que quer comprar diretamente lá pode pedir lá a dona Sueli que ela vai te atender lembrando pessoal que a Frucafé não faz publicidade nem em um produto, nem em uma empresa aqui no canal nós mostramos aqui no canal produtos que vêm em benefício do produtor independente de quem quer que seja a empresa que produz beleza? nós compramos da chegou ontem para nós um lote de caneleira pessoal, para quem não viu o primeiro vídeo o material é a caixa tetrapark que um lado, a parte de dentro é alumínio a parte de fora é papel e aí essa caneleira ela mede cerca de 20 por 30 praticamente uma folha chamex uma folha de papel essa aqui é usada de uma forma e aqui ela vem pessoal em pacote de 500 aqui ó o chapéu também vem em pacote de 500 unidades né? assim e aqui está o chapéu chinês né? ele vem com um furo aqui no meio né? e aqui já vem aberto para você fazer na planta esse formato de chapéu para que a formiga a formiga não consegue caminhar ou tem dificuldade de caminhar nesse alumínio e principalmente quando você coloca isso na planta você desmotiva a formiga porque esse material ele impermeabiliza ele tira o cheiro o contato que a formiga teria com a planta então ela acaba desistindo e pegando outro rumo né? lembrando que isso aqui não vai matar a formiga você tem que fazer o controle das suas formigas controle tradicional veja com o geragrônomo a receita de um produto adequado para isso né? na verdade isso aqui vai evitar que você perca plantas ou muitas plantas que uma muda de uma frutífera é cara né? muda por exemplo de abacate de cito você vai estar investindo aí um valor e de repente a formiga está te roubando essa planta e replantar é uma coisa horrível né? a planta parece que não segue as outras depois bora lá então mostrar como instalar a gente vai precisar então da caneleira do chapéu vamos precisar de um grampeador mais nada né? isso aqui a gente consegue instalar eu vou instalar aqui umas plantas de abacate recém plantadas que a gente está com risco aqui de ter o ataque da formiga lembrando pessoal que a caneleira ela é muito indicada para muda de citros né? e aí ela tem três funções nesse caso de não deixar a formiga subir outra função importante o porta enxerto né? que normalmente está um pouco acima do solo ela que brota muito diminui essa brotação e também para você aplicar herbicida né? você está com isso aqui instalado na planta a possibilidade de você aplicar herbicida próximo da planta é muito bom porque isso aqui vai evitar o contato do herbicida com as mudas bora lá? há outra coisa importante que eu queria colocar o seguinte é existe algumas plantas como abacate que tem problema com fungo de solo com fitófilo com gomose e tal nesse caso essa caneleira aqui para regiões que tem muita chuva ou irrigação por aspessão e tal pode ocasionar um excesso de umidade aqui dentro e pode trazer problemas para a muda de abacate aí nesse caso o chapéu chinês vai ter uma utilidade mais importante ou vai evitar esse excesso de umidade porque ele vai ficar a 20, 30 centímetros do chão né? sem causar umidade no pé da planta no caso do cítrus seria mais o cravo que teria esse problema o porta enxerto do cravo nos outros não teria esse problema que são resistentes à fitófila certo pessoal? bora lá instalar então grampeador na mão chapéu e e lâmina bora lá então pessoal vamos primeiro colocar a caneleira né? a gente vai pegar na posição vertical né? fazer esse essa essa pequena dobra aqui ó e vamos encaixá-la aqui na planta né? uma coisa importante pessoal que aqui no chão ó é importante você encaixá-la bem um pouquinho dentro do solo né? tá vendo? pra que a formiga não passe né? muita gente coloca também um pouquinho de terra assim ó mas não precisa enterrar demais é só mesmo aí você vem aqui ó o primeiro grampo aqui embaixo mais um grampo aqui no meio né? e outro aqui em cima pronto você já tá com a caneleira instalada né? olha que maravilha pessoal né? aqui a formiga não passa ela não consegue subir fica protegido aqui também também se você quiser usar herbicida muito bom esse trabalho aqui né? tá vendo? simples aqui no caso abacate né? isso aqui pra citros né? manga excelente outras frutifas também agora vamos instalar aqui o chapéu chinês né? o chapéu chinês pessoal é importante nesse caso aqui ó que a muda tem uma estaca dificulta um pouco mais a instalação do chapéu chinês porque pode ficar uma abertura e a formiga passar aqui entre o a lâmina do chapéu e a estaca e a planta então tem que pegar um local igual aqui ó que a planta tá encostada na estaca é bem encostadinha né? a gente vai tá vendo? tá bem encostada aqui não vai dar muita abertura a gente vai colocar aqui o chapéu lembrando pessoal que o laminado aqui nesse caso fica pra baixo né? pra evitar que a formiga suba nós vamos colocar aqui ó nessa região aqui né? olha aqui ó que vai fechar totalmente aqui olha só pra formiga não passar ó tá vendo? de modo que fica bem firme né? aí nós vamos colocar aqui também ó um grampo dois grampos olha aí tá vendo pessoal? que maravilha? aqui a formiga vai subir mas quando ela chegar aqui ela não consegue passar e ela tenta dar a volta aqui mas ela cai beleza? tecnologia tecnologia muito simples né? então aí só pra vocês terem uma ideia a visão que dá tá vendo? o chapéu chinês e a caneleira né? muito barata isso custa centavos né? em relação ao preço de uma muda é é é é uma um custo-benefício muito interessante né? porque você vai tá protegendo um patrimônio futuro você planta uma muda aí de frutifra pra muito mais de de um ano dois você planta às vezes 10, 20, 30 anos e bem protegido no início a coisa mais importante que além de você não perder a muda você vai conseguir fazer a formação inicial bem feita porque a formiga não vai estragar o seu trabalho de formação principalmente aqueles brutos que querem ficar e quando vem a formiga realmente faz um estrago beleza pessoal esse vídeo foi mais um aí que nós trouxemos essas informações espetaculares de experiência de produtores né? do Brasil todo e aqui nós sempre vamos trazer gratuitamente aquilo que dá certo nós nunca vamos fazer vídeo aqui pra atrair curtidas ou é novos inscritos sem ter isso comprovadamente acontecido de forma tecnicamente correta ecologicamente também equilibrada de forma que o produtor tenha sucesso lá na sua roça sua dona de casa também pode usar né? o contato da empresa continua aqui embaixo pra vocês fazerem pedido aquele nós temos aqui na nossa empresa os nossos clientes de mudas vão poder pegar aqui vai levar 200 abacates já leva o chapéu junto e aí o produtor fica bem servido o mais importante é que os nossos espectadores tenham acesso né? quem puder catar catar caixas de leite vazia né? na sua casa você pode pegar uma caixa de leite cortar com a tesoura fazer esse chapéu fazer aqui a caneleira e usar aí no seu quintal não precisa comprar a gente tá falando de comprar pra quem vai plantar mil, duas mil dez mil plantas certo pessoal? bom foi mais um vídeo pro canal espero que vocês tenham gostado quem não tá inscrito por favor né? faça a inscrição quem gostou deixa aqui sua curtida compartilhe com seus amigos e se você tocar aqui no sininho toda quarta-feira às 19h você vai receber o aviso de novos vídeos um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo